Você sabia que os marinheiros que embarcavam nos navios petroleiros e tanques da Frota Nacional do Petróleo, a Fronap, eram denominados com alcunha de boca preta? O termo vem do estilo de vida ao qual aqueles marujos estavam habituados no que eram excelentes profissionais. Navegue na História é um projeto do canal Navios e História. Se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo pintar por aqui e deixe o seu like. Bons mares e até o próximo momento. Navegue na História! Tchau, tchau! 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 Tchau!